Motumbá Axé, salve a força dos nossos ancestrais! Aqui quem vos fala é Marcius Malik, sacerdote de Kimbanda. Bom, vamos dar continuidade a essa série de vídeos falando sobre o culto de Kimbanda. Hoje vamos falar um pouquinho sobre os primeiros passos de um iniciado dentro do culto. Dentro do nosso chão de Kimbanda, o iniciado ele vai começar a aprender ali sobre a medicina das folhas. Ele vai começar a aprender a manipular e manusear essas energias. Mas começa-se o conhecimento, começa-se o caminho árduo ali com o seu sacerdote, com o seu mestre. O iniciado ele precisa, por isso que aconselhamos que o neófato já tenha passado por algum terreiro de matriz africana, que ele já tenha um certo conhecimento de algumas coisas, principalmente um desenvolvimento mediúnico, que conheça pelo menos ali o Exu de frente, o frenteiro, o tutelar. Porque dentro de um terreiro de Kimbanda não tem tempo para desenvolvimento. O iniciado ele já tem que começar ali. Se não tiver, já é cobrado. A questão de estudar sobre as folhas, sobre as raízes, saber para que serve isso, para que serve aquilo. Uma determinada raiz para que serve. Macerar o seu próprio banho e por aí vai. Depois ele tem que começar a aprender a cuidar ali das firmezas, dos sentamentos, fazer um padê corretamente. Começa a estar junto dos trabalhos para saber como funciona. É desta forma, o iniciado ele já começa assim, a todo vapor. Já começa com os pés no chão ali dentro de um terreiro ali, aprendendo com o seu sacerdote ou com o seu mestre. Aprendendo ali os fundamentos, juntamente com a sua ancestralidade. É desse jeito que funciona. As coisas não são fáceis. É um pouquinho árduo, mas é bom demais. Estar dentro de um terreiro de Kimbanda, sentir essa vibração, essa energia. Aprender ali muitas coisas, principalmente sobre as folhas, para que serve. Cada árvore, cada folha serve para uma determinada coisa, um determinado ritual, uma determinada cura, os banhos. É desta forma, espero ter esclarecido um pouquinho sobre este assunto. Um forte abraço a todos e salve a força dos nossos ancestrais. Laro Yeshu, Yeshu Emojubá.